Alô seres humanos, estamos aqui para mais um vídeo. E hoje nós vamos fazer um vídeo bem técnico. Nós vamos falar sobre uma doença, uma doença infecciosa que contamina cães domésticos. Em quarta-feira a gente vai fazer um vídeo mais leve, mais tranquilo, falando sobre comportamento animal, sobre um animal selvagem. Então vamos ao vídeo e hoje nós vamos falar sobre a parvovirose canina. A parvovirose canina é causada por vírus, o vírus da família parvoviridae. É um vírus, é um dos menores vírus animais que existe. E numa nova oportunidade a gente pode falar, pegar detalhes sobre a vida dos vírus. Não vamos alongar muito sobre o parvovírus para não alongar muito o nosso vídeo. Bom, mas o parvovírus, como eu disse, ele é um vírus que tem um dos menores vírus animais que existe. E ele tem uma característica, ele tem alta resistência ao meio ambiente. Por isso que é uma doença de muito fácil contágio. Para ter uma ideia da alta resistência do parvovírus no meio ambiente, ele resiste a 70 graus Celsius durante 30 minutos. Ele resiste a pHs extremos de 4 a 12, pHs de 4 a 12 no meio ambiente. Então, são realmente desinfetantes altamente específicos para matar esse vírus. E eles são transmitidos através das fezes dos animais, das fezes diarreicas dos animais contaminados. Você que tem um cãozinho, e esse cãozinho começa com sintomatologia de anorexia, falta de apetite, vômito, diarreia, diarreia sanguinolenta, fétida, A gente já pode desconfiar que seja a parvovirose canina. A parvovirose canina tem alta morbidade, ou seja, dificilmente um animal que tenha contato com este vírus não vai ficar doente. E alta mortalidade é uma doença que não tem tratamento direto. Você supera as necessidades básicas até que o próprio animal crie anticorpos e se cure da doença. Normalmente, os animais morrem dentro do segundo a terceiro dia de internação. E se ele sobrevive depois do quarto dia de internação, é grande a chance de sobrevivência desse animal a essa doença. É uma doença que realmente preocupa muito por causa da sua alta mortalidade, mas que pode ser prevenida. Pode ser prevenida com a vacinação. Também esquemas de vacinação poderia ser o tema de um próximo vídeo, para não alongar muito esse vídeo, que é mais parvovirose. E eu vou colocar dentro de vídeo, mais ou menos, essas curiosidades. O tratamento, porque o tratamento da parvovirose é basicamente internar, fluidoterapia, metacopramida para segurar o vômito, ou seja, um antiemético. Um complexo B, porque com a perda da flora intestinal você vai ter menos síntese de vitamina B no organismo. Talvez seja uma das principais causas da anorexia e da flora de apetite desses cães. Um antibiótico para combater infecções secundárias. Isso é muito importante, porque essas bactérias, elas vão estar principalmente nas velocidades de jejum e hílion. Nas velocidades intestinais de jejum e hílion. Com isso, pela lesão que ela forma nessas velocidades intestinais, essas bactérias normais, clostridium, salmonella, não a salmonella, mas principalmente o clostridium, que está ali nas velocidades, entram causando uma bacteremia. Então nós temos que tratar essa bacteremia como infecção secundária. E se tiver uma contaminação com salmonella, vai agravar essa contaminação. Então a gente entra com antibióticos, principalmente nós usamos muito a infloxacina, junto com a cefalexina primeira ou segunda geração. E depois dessa internação com esse tratamento, sobreviveu. A partir do quarto dia, grande chance de sobrevivência. Lá para os dez, a décimo quarto dia, esse animal talvez esteja recebendo alta na clínica veterinária. Outra curiosidade é que após o contágio, após que o animal entre em contato com esse vírus, a sintomatologia clínica começa entre o, mais ou menos, entre o sétimo e décimo quarto dia de contágio. É um período de incubação, que a gente chama, desse vírus. Bom, para não alongar muito o vídeo, a gente fica por aqui. E qualquer dúvida e qualquer curiosidade a mais sobre a parvovirose, escreva no nosso contato. Se vocês gostaram também do nosso novo cenário, e se vocês realmente têm interesse, e é que a gente comece a fazer vídeos direcionando mais as doenças, principalmente doenças infecciosas, ou qualquer tipo de patologia, deixe um comentário com a gente também. Não se esqueça, principalmente, de se inscrever no nosso canal, para acompanhar as nossas informações. E deixe o like se gostou desse vídeo. Muito obrigado.